Esse arrombado aqui é o caracal, também pode ser chamado de Big Floppa. O gato mais fresco e fela da p*** do mundo. Na verdade, essa p*** é um gato selvagem. Mas como tem maluco pra tudo, tem uns marmanjos que inventa de adotar uma merda... É um bufrarinho desse. E o preço pra ter um satanás desse é uns 80 mil pilas, quase de graça. É 30 mil. Esse bicho é carnívoro e quase não come mato, não bebe água. Só se hidrata na base da carne que ele cata na natureza. Esse fela da p*** caça de boa à noite na maciota, sacou? Entre as comidas preferidas desse caracal estão lebres, ratos, antílopes e pássaros. Quando o alvo se der conta, ele já foi de Vasco. Pode chegar a medir 70 centímetros, pesando cerca de 19 quilos. Os ricaços não aliviam nem o contato do caracal. Em cativeiro, essa p*** pode viver uns 17 anos. Me diga ai, gostou desse gato selvagem? Eu não vou ter um flopper. Meu flopper deve estar morto, né? Provavelmente. Eu abandonei ele. É bem isso. É bem isso aqui. Eu tô lá do outro lado da cidade e aí... Oaaaaaaaiiii! Oaaaaaarum! Eu tô tentando copiar o trabalho de casa do meu amigo, mas ele escreve com a bunda. O que é que você diz? O que é que você diz? O que é que tá escrito aqui? Jesus Christ! Que jogo é esse? Que que é isso? Como assim? Ah, isso é Resident Evil 2 Meu Deus, cara Eu no criativo e no conferir o que tem no baú dos villagers por pura curiosidade O que é que você diz? Não precisa da sua ajuda pra derrotar o Frieza Eu pensei que ia ser um daqueles Ouvi dizer que você é bem forte Tudo bem pai, você vai sobreviver ao câncer Você é o mais forte, você é o mais forte de todos Ele é o quê? Ele é o quê? Agora eu era o herói Desculpa, mas eu só falo inglês Que p*** de música é essa? Inclusive que p*** de música é essa? Porque eu achei que a Yumi tinha inventado essa música A noiva do cowboy Eu genuinamente achei que a Yumi tinha inventado essa música Eu não sei que música é essa Essa música eu sei porque o gringo fica cantando ela Eu achei que a Yumi e o gringo tinha inventado essa p*** de música Eu achei que a Yumi e o gringo tinha inventado essa p*** de música Porque um... Ocasionalmente eles... Eles brotaram no meu ouvido e ficaram Nunca me explicaram p*** nenhuma Como dormir Como dormir bem Melhor livro de todos Meu Deus do céu, ele aprendeu Como o quê? Como bolar o baseado perfeito Manual do maconheiro Seja membro Seja membro Conversando com meu melhor amigo Só eu vejo ele Manual do esquizo Cara Eu... Acordando de uma... De um cochilo de 6 horas Que eu não lembro de ter tirado Num estado severo de desidratação Comer o celular em 2% E a dor de cabeça mais dolorosa conhecida pelo homem Literalmente eu Só Ele jogou isso lá fora I need some water Eu já vi a Yumi assim também Sim É... É complicado É complicado É complicado I need some water Filho Quanto é 6 vezes 3? Eu não sei 6 vezes 3? Eu não sei Não é tão difícil Light Quanto é 6 vezes 3? 15 QUÊ? 15 O que é estranho pra acontecer nesse vídeo? Nada de estranho A gente só vai ver os memes E nada estranho vai acontecer Repito Nada de estranho N... Não, não é possível Não, não é possível Não, ele fez um negócio Ele fez um negócio Não tinha... Não tinha rido Não tinha rido No meme ali atrás Ele fez propostas Isso cara Ele fez de propostas Isso não é possível Não é possível Isso cara Isso aqui me estourou Eu pensei que ele ia Eu pensei que ele ia botar uma na cabeça e ia gritar alguma coisa Mas isso aqui me estourou Provavelmente foi o que ele fez, eu acho Isso é edição, eu não sei se ele tá no vídeo original dele Óbvio que é edição, não, o Corey ele tem o poder De materializar Materializar O rosto Na cara dele Eu tô falando, isso foi edição no vídeo dele Ou alguém pegou o vídeo dele, baixou e fez isso depois Eu não sei, eu não sei Eu não sei O que que tá acontecendo? Quem é aquele cara, a cabeça daquele cara? Eu não consigo ler Eu não consigo ler, eu não consigo ler É tipo o Spy O Spy do TF2 é malvado E como fazer O Spy do TF2 é malvado Como fazer, como tirar graça De alguém Isso aí é no Safari Fazer muito fácil Nossa, esse vídeo é horrível O cara Vai aparecer um atrás dele? Vai Cara, botar dois desses foi o maior vacilo que fizer no jogo, cara Pelo amor de Deus É que é muito esse corpo Ele tá, ele não quer que é perigeta Meu Deus do céu, sim Eu sei o que vai acontecer Desgraçado, eu lembrava do que ia acontecer É horrível isso, pelo amor de Deus É porque ele dá um flick muito forte Sem motivo nenhum Ai, cara Cara, botar dois correds foi tipo A coisa mais Corripilante que já fizeram nesse jogo Pelo amor de Deus Só eu que fico perturbado Sabendo que a Amy sempre vai estar com essa expressão Não importa o que aconteça Talvez Isso vai ser tão legal Que isso, cara A gente tem que jogar foi TV Isso é uma ilusão de ótica É uma ilusão de ótica, pessoal Olha pra mim, tá parado Não, não tá parado Na verdade tá parado, sim Tem que ter um círculo pra se mexer direito Tô triste Já sabe o que tem que fazer, né? Sabe ou não sabe? Sabe Cara, eu acho que as pessoas eventualmente Tão desaprendendo a falar, cara Não é possível isso Sabe ou não sabe? Sabe 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 Ah, David Jones na puta GTA 6 Cara, sabe o que eu descobri sobre o episódio GTA 6? O que? De treinos ao contrário? Tem vestido Sim Eu acho que o bicho atrás, cara O bicho atrás foi incrível O bicho atrás foi incrível O bicho atrás foi incrível O bicho atrás dele foi incrível O bicho atrás dele foi incrível Ai, que tomada Cara, nossa, incrível Incrível, cara Incrível Ai, cara Lethal Company é só mais episódios de Skabito Eu quando eu bebo o líquido da minha lava-lamp Uma lava-lamp Eu queria uma lava-lamp Mas eu acho que eu vou quebrar ela com dois dias Ah, é aquelas lâmpadas que ficam subindo dentro? Ai, eu não jogo a TF2 com ele Ai, eu tenho medo do melhor médico que já tá usando naquele jogo Light? Ai meu Deus do céu Eu não entendi Eu não entendi O que foi isso? 60 mil likes? Ai, cara, que susto Não, eu não entendi ainda 60 mil likes Eu não sei Eu vi agora Mas por quê? Por quê? Eu não entendi Bugou, eu acho a rede dele Liga da Justiça Uma matéria 21 reais A gente tem que fazer A gente tem que fazer A gente tem que fazer Cadernos Cadernos de volta às aulas, né? Eu não Aqui vamos mais Aqui vamos mais Vem com Lisboa Bem com tudo Como foi o cêmco Se você quiser olhar prazer Dê-nos uma paciência Não, você não veio a ver a música? Já ouviu sim Já ouviu sim porque botaram a gente pra cantar no karaokê Botaram a gente pra cantar e eu não tinha ouvido essa música ainda Pelo ela subiu, desceu Ela subiu, desceu ela subiu Você tem que gostar de mulheres, senão você vai pro inferno. Insexuais. Pra sempre presos no purgatório, infelizmente. Ai, cara. Peraí, aí o meu filho. Nossa, cara. Ai, cara. Pira. Tá chovendo. O Brasil inteiro, o Brasil inteiro, incrivelmente. Batman, o que que você tá fazendo? Eu estou batimando. Sou o Batman, sou o cara, tenho um tanquinho. Eu levo isso a sério. Se existe um rap do Batman Lego assim, eu levo a sério. Eu acho que isso é real. Eu acho que isso é real. Quando é você e o seu mano, vocês vêm num único neurônio. Pô, vamos andar mais devagar pra não parecer que a gente tá seguindo ela. Não, mano, eu acho melhor a gente andar mais rápido pra gente passar dela, ela não ficar desconfortável. Ela também tá andando rápido. Acho que é por causa da chupa. Vamos correr. Alô? Você tá a polícia? Eu sou a polícia? Aqui deve ter ladrão. Corre! Defora! Tati! Ai, cara, coitada, mano. Que porra é essa aqui? Calma. Um, um, um. E eles tão... A mão dele... Um fez um coraçãozinho, um fez um Among Us, vai tomar no c... Como ele fez um Among Us? Ele fez... Ah, eu sei como ele fez. Eu vejo isso aqui. Eu não vou te ensinar, eu tô... Eu sei, ele juntou o dedo indicador com o do meio. E aí ele... E aí ele fez um Among Us. Mas... Eu quero fazer um Among Us. Ela tá testando... Uma Among Us é triangular, eu não quero fazer um Among Us. Foi feito para assustar as pessoas. A intenção era fazê-las gritar de medo. Nove anos mais tarde me tornei apenas uma piada para todos. A sombra do que eu costumava ser... Do que eu costumava significar... Do que fui criado para... Uma sombra de meu próprio legado no Fresh Pass. Uma rolerá... É, basicamente. Vai tomar no... A Chica... A montagem. Eu nunca p*** já montei isso. Essa montagem é a melhor coisa que eu já vi na minha vida. Eu vou salvar esse Link. Vou salvar esse Link, ele nunca fez isso. Tem como... Pode pensar. NÃO! NÃO! Então eu tive que se tirar a p*** do pedido que eu tô acessando. NÃO SEI TAMBÉM! Tinha um dia que veio o pedido que eu tô acessando. Por que, cara? Afinha. Rafinha, olha pra mim. Rafinha. É o seguinte. Tu vai olhar na minha cara. Não. Na câmera, assim. Tu vai falar Viva Lighthouse. Nem f***. Nem f***. Nem f***. Nem f***. Nem f***. Nem f***. Eu sou vai comer aqui. Obrigado. Obrigado. Eu sou vai comer aqui, pô. Eu sou vai comer aqui, pô. Eu sou vai comer aqui, pô. 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 Inesperado. Inclusive, muito f***. Vocês terem f*** junto aqui com... Inesperado. Com os computadores juntos aqui, cadê? Sim, sim. Olha que outro computador... Achei f***. Aí eu não quero ficar com o computador não, fácil. Quero sim, só que você não quer ficar com o meu. Obrigado. Muito f***. Obrigado. Obrigado. Deixa eu ver como é que ficou. Deixa eu ver como é que ficou. Nossa, muito bom, né? Olha lá, olha lá, olha lá. O Rafinha. Um grandiosíssimo salve pra Rafinha. Ai, cara. Deus descoberto em Brasil. Cadê? Edita eu aqui, vai. Edito, edito. Eu consigo melhor isso aqui. O Uzi está digitando. Olá! Olá, chat. É calmo. Quantos anos tu tem? Meu Deus do céu, que horror! Não alimente o Theo, ele já está muito gordinho. Tadinho. Olha aí, eles me transformaram num carro. É o meu carro do Fortnite. É o meu carro do Fortnite. É o meu carro do Fortnite. Meu Deus, cara. O homem nasce bom, porém... Corrompiu. O diabo é essa tela, eu tinha medo dessa tela. Eu tinha medo também. Morria de medo dessa p*** tela. O diabo ia vir buscar, sei lá. É! U師as ficando bem behand four total. Pantele a bolsar com alguns desenhos! E assim ficou pronto. Viijar o que é um carro então assiste. Tchau. Tchau. Tchau, tchau! Trichinho. L que passou até lá. Tchau, tchau.